Foi encontrada nesta sexta-feira pela polícia civil o corpo de Maria Pastora Gonçalves da Silva de 75 anos em uma cova rasa no quintal da própria casa. Foi através de denúncia anônima que a polícia chegou até o corpo. Segundo o delegado, o Austin Oliveira da seccional de Marabá, o próprio marido confessou o crime. Ele foi preso em uma fazenda a 39 quilômetros de Marabá. José Farias dopou a esposa com amoníaco enquanto dormia e asfixiou com um saco plástico. Após, enterrou-o em uma cova rasa no quintal da casa. Ele responderá por feminicídio qualificado e ocultação de cadáver. Legenda Adriana Zanotto